Já não dava mais Nem pintar de ouro o nosso relacionamento Eu não tinha paz Minha propaganda enganosa você fez um prazer Eu não caio mais nesse pecado O que a gente tinha já acabou E não adianta eu posso beber Mas minha paixona eu não dou Eu não caio mais nesse pecado O que a gente tinha já acabou E não adianta eu posso beber Mas minha paixona eu não dou